Olá, eu sou a Suzy do Styli, escritório de moda que presta consultoria para empresas do setor. Bem-vindo ao meu canal do YouTube, aqui eu falo sobre planejamento, estratégia e organização para sua coleção. Agora, se você quer também informações sobre tendências de moda, acesse o meu canal do IGTV, a plataforma de vídeos do Instagram. Você encontra o meu contato e as minhas redes sociais no final desse vídeo. Hoje eu quero passar algumas dicas para você de como escolher o xadrez mais comercial para sua coleção. Eu resolvi falar do xadrez porque é uma tendência que vem aparecendo já a algumas estações e eu vejo que ainda tem muitas pessoas responsáveis por desenvolvimento de produto que ficam meio perdidas. Nossa, mas xadrez, eu não sei qual xadrez é comercial, se é uma tendência comercial, como é que eu posso escolher o melhor xadrez para usar na minha coleção. Então aqui eu vou te passar algumas dicas para você refletir, analisar junto com o seu consumidor, junto com o seu público-alvo, junto com o estilo da sua marca e dessa maneira você vai ter as ferramentas necessárias para fazer as melhores escolhas para sua coleção. Quando eu falo xadrez comercial, eu estou falando daquele xadrez que é mais bem aceito pela maioria dos consumidores. É isso a minha definição de comercial. Aqui quando eu falo de alguma coisa que é comercial é porque eu faço uma análise do que a grande maioria das consumidoras não teriam restrição em comprar, em usar. São produtos, são tecidos ou são estampas que tem poucas objeções, que tem poucas características que a princípio impedem que uma mulher, que uma pessoa se encante e compre aquele produto. Então no caso do xadrez, alguns pontos que você tem que pensar e analisar. E quais são esses pontos? O xadrez mais comercial é sempre uma padronagem mais clássica. Então são aqueles xadrezes apresentados nas tendências de alfaiataria e não aquele xadrez indo para rock'n'roll, indo para movimentos de grunge, não é aquele xadrez de banda de rock, de camisa de flanela, não é essa cara de xadrez que muitas vezes aparece colorido também. É um xadrez mais clássico que as pesquisas de tendência, né? Quando você pesquisa em sites, em revistas, você vê apontado como o xadrez de alfaiataria, né? E como é que é esse xadrez? Ele é mais clean, né? O xadrez mais clean possível, ele é mais comercial. Em cores neutras, ele é mais comercial. E quanto mais discreta a padronagem do xadrez, quando de longe até parece um falso liso, então é aquele xadrez bem miudinho também, que de longe ele parece um tecido liso. E quando você chega perto que você vê que ele é um xadrezinho bem miudinho, bem clean, aí a gente chama de falso liso. Esses também são super comerciais, tá? Música 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 Então esses são os pontos que eu quero te passar hoje que você tem que analisar, analisar na hora de escolher o xadrez mais comercial pra sua marca. E não esquecendo também o ponto essencial que você tem que casar junto com essas outras análises é o que? É a análise do estilo da sua marca e do gosto do seu público-alvo, né? Junto com análises de vendas de coleções passadas, junto com pesquisa, né? Que você faz junto aos seus consumidores. Então realmente é casar esses pontos que eu passei pra você que vão te guiar um pouco pra ir pro caminho do xadrez mais comercial e casar com as informações que você tem sobre o gosto do seu público-alvo e sobre o estilo da sua marca, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado a clarear um pouco quais são os quesitos importantes na hora de você escolher o xadrez pra sua coleção. E se você ainda ficou com dúvida, né? Se tem alguma dúvida sobre xadrez, sobre o assunto que tratamos aqui no vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com as pessoas que você sabe que precisam dessa informação, que vão gostar de ter essa informação. E se você ainda não ativou o sininho pra ser notificado quando entra vídeo novo ao ar, você clica lá no sininho no canto superior direito e ativa as notificações. Espero te ver na semana que vem, te desejo uma semana produtiva e abençoada. Um beijo e até mais!